Em fevereiro deste ano, o gasto de brasileiros em viagens ao exterior ultrapassou 1 bilhão e 800 milhões de dólares. Os números do Banco Central mostram que esse é o maior resultado registrado para meses de fevereiro. Já os gastos de estrangeiros em viagens aqui no Brasil chegaram a 622 milhões de dólares em fevereiro.